Olá pessoal, tudo bem? E conversando sobre a questão de escovar os dentes antes ou depois do café da manhã, em qual situação seria preferível escovar antes? Tem pessoas que no café da manhã gosto de ingerir shots com limão, suco verde com limão e se você escova seus dentes logo após a ingestão dessas bebidas que tem o pH diminuído, isso faz com que a estrutura do seu dente fique amolecido e aí você vai com creme dental associado à força da escova, passa nessa estrutura que está amolecido, o que vai acontecer? Você vai remover essa estrutura, principalmente para pacientes que tem já sensibilidade e tem a raiz exposta, ou seja, a gengiva subiu nos dentes, deixou a raiz exposta isso aumenta a sensibilidade e se tem perda de estrutura, se já tem uma cavidade ali do dente próximo à gengiva, isso vai exacerbar, você vai tirar mais a estrutura do seu dente. Então nessa situação é preferível você escovar antes ou você aguardar 30 minutos, porque a saliva tem um efeito tampão, ela neutraliza esse pH desses alimentos, desses shots, desse suco verde com limão, então você aguarda um tempo de 30 minutos e aí sim você pode escovar depois do café da manhã, depois da ingestão dessas bebidas, ok? E até o nosso próximo vídeo, onde eu vou falar de situações que é preferível você escovar depois do café da manhã.